de estilo, será que a gente pode tentar entender essa passagem de tempo? Enfim, é algo que eu estagnei, que eu fiquei parada pensando, e precisaria retomar algumas leituras e algumas análises, mas vou trazer para vocês aqui, para que vocês possam me ajudar. Eu trago algumas autoras aqui, e tive contato com vários dessas autoras e autores, Sheila Wayne, que é uma tese de 1989, mas ainda válida para a gente pensar as turmas e a presença familiar desses grupos de adultos e não adultos nas representações dentro das turmas. A gente está aqui fazendo um recorte de banho, mas a gente também tem muitas autoras importantes, a Mama de Marchal, por exemplo, que esteve em contato há muito tempo, tem feito algumas contribuições importantes. A Miriam Seco Álvares tem, talvez, uma das poucas teses que a gente tem, e, especificamente, pensando nas representações de não adultos em tumbas. Então, é uma bibliografia que não é extensa, que ampliou um pouquinho nos últimos tempos. Ou seja, a escolha que eu fiz acabou sendo meio que obrigatória, porque a gente não encontra os descendentes dentro da tumba não adultos em outro contexto. Então, às vezes, você tem a representação do descendente, do filho do tom morto. Porque, quando a gente pensa em tumba, gente, eu sei que tem muita gente aqui que tem esse contato com esse universo funerário de forma mais densa. A tumba, o protagonista da tumba é o morto. No Reino Novo, nesse período que a gente trabalha, e, sobretudo, enfim...